Aqui estamos nós novamente para fazer mais uma palestra no congresso do Ibraer. Hoje nós vamos falar sobre um outro tema muito interessante nos relacionamentos, que é a parte que faz com que nós atuemos com gatilhos que fazem com que nós emocionalmente saiamos para um lugar que certamente não é o lugar que nós queremos, mas que acabamos entrando nele quase que automaticamente. E nesse lugar nós fazemos e dizemos coisas que nós sequer queríamos ter dito. E portanto nós ficamos com uma sensação de que deu tudo errado, mas que na verdade a nossa intenção ao começarmos era de dar tudo certo. E nós vamos então entender bem o porquê que nós fazemos esse processo, caminhamos em círculos, criamos um monte de confusões nas nossas relações, antes de colocarmos o nosso pé na estrada e seguirmos um caminho mais apreciável, que é um caminho que nos leve à demonstração de um amor mais verdadeiro. Então vamos lá para o computador para começar esse processo. Então nós precisamos responder para nós mesmos essa pergunta. Ou seja, por que que nessas nossas relações mais próximas, nesses lugares onde nós estamos mais próximos das outras pessoas, principalmente, por que que a vontade de nos sentirmos mais seguros nessa relação acaba nos criando mais desconexão do que nós gostaríamos? E acabamos com uma sensação de ficar sem percebermos por que que isso acontece. Então nós precisamos investigar um pouquinho mais essa história. E todos nós sabemos que dizemos, acreditamos, pensamos, e tudo isso quase nunca tem um reflexo preciso de como realmente nós nos sentimos nessas relações mais próximas. Ou seja, é como que se nós, de alguma forma, agíssemos nessas relações procurando uma coisa que acaba não chegando. Mas nós não percebemos o porquê que esse reflexo não acontece exatamente. Por que que existe essa desconexão entre essa parte aqui, que nós falamos que nós vamos para o mundo, e isso não tem reflexo com o que nós realmente queríamos, ou com o que nós realmente imaginávamos ou sentíamos que estava para acontecer. Então nós precisamos perceber de que a pessoa que pensa, que diz, que faz, ela acaba agindo de uma maneira que talvez seja interpretada pelo mundo ou pelas outras pessoas de uma forma diferente. E, portanto, essa mesma pessoa acaba com uma cara estranha de dizendo, ué, mas não aconteceu o que eu imaginava. E precisamos entender o motivo disso. E a função disso é que essa diferença entre o ponto A e o ponto B, elas estão acontecendo porque nós já estaremos sentindo e processando emoções muito antes de tomarmos consciência delas. Ou seja, as coisas estão acontecendo aqui, mas eu ainda não tomei consciência delas. E, portanto, é como se eu agisse a partir de um processo automático que realmente vai produzir B, que é diferente de A. E é isso que nós precisamos entender. Mas quais seriam esses motivos de verdades para nossas emoções se transvestirem de vilões na historinha que nós contamos para o mundo? E essa historinha, nós precisamos perceber que ela é uma historinha nossa. Não é ninguém que a criou para nós. Somos nós que a criamos. E, portanto, para responder a isso, nós precisamos nos remeter ao ponto dos nossos processos evolutivos. Todos nós já sabemos de que existe uma parte réptil no nosso procedimento, na nossa maneira de estar no mundo, que nós herdamos no nosso processo evolutivo, que essa maneira réptil funciona de uma maneira muito simplória, de fuga, paralhas e ataque. Tudo isso nós já vimos, mas precisamos de 70 milhões de anos, o precisou do tempo passar para que nós desenvolvêssemos outras características do nosso cérebro humano. E uma delas é essa parte aqui, que é o cérebro límbico, que é o cérebro que tem contato com todas as nossas emoções, com todos os centros da nossa existência, que fazem com que as nossas emoções sejam percebidas. Ou seja, o nosso cérebro evoluiu para nos fazer preparados para lidar com outros tipos de ameaças. Os répteis eram muito rápidos. Eles não tinham contato afetivo, eles não tinham necessidade de ponderações. Nós, a partir dos mamíferos, nós começamos a ter contato com a nossa prole, com o nosso bando, e, portanto, isso precisou de uma evolução. O nosso cérebro límbico está equipado para poder lidar com esse processo. E essas ameaças e esses perigos, eles acontecem de uma forma que eu preciso reagir muito rapidamente. Eles são sensorialmente percebidos. E essa parte sensorial acontece aonde? Ué, acontece no nosso corpo físico. Através de quê? Através das minhas emoções. Ou seja, é como se eu, de alguma maneira, eu escuto um barulho, eu escuto algo no mundo que me coloca numa posição de alerta. E essas situações acontecem de uma forma muito, muito rápida. Nós estamos falando em nanosegundos. Só para que vocês fiquem sabendo, nanosegundo significa um milésimo de um milionésimo de segundo. E, portanto, isso significa muito rápido mesmo. Então, essas decisões, essas sensorialidades, essa parte que reage sensorialmente, ela funciona de uma forma rápida, ela atua em função de informações do nosso corpo físico e das nossas emoções, e ela é tomada acima de informações limitadas. Por que ela é limitada? Porque não temos tempo. Se nós fôssemos ponderar com todas as nossas características mamíferas, nós não teríamos possibilidade de estar nessa evolução. Ou seja, nós devemos ser gratos por essa hipersensibilidade. Esse daí foi um dos motivos da nossa raça ter proliferado. Se não fosse essa possibilidade de agirmos rapidamente, nós estaríamos ponderando se deveríamos correr ou não, se deveríamos ficar, se deveríamos negociar. E, portanto, se nós fizéssemos isso, nós não estaríamos aqui hoje como humanos. Teríamos quebrado a trajetória da evolução. Então, nesse caso, nós precisamos perceber de que isso tudo aconteceu para que nós pudéssemos chegar até aqui. Nós não estaríamos vivos se esse nosso cérebro precisasse de 100% de confirmação. Ou seja, eu tenho que tomar atitudes antes do que o que vem acontecendo possa me ser confirmado. Então, antes de vir a reagir ou não aos eventos e perigos. Ou seja, não existe esse 100% de confirmação. Ou seja, é como se eu dissesse assim Ah, eu acho que estou com raiva agora. E o que essa pessoa acabou de dizer foi claramente ofensivo para mim. E, portanto, posso muito bem me autorizar a demonstrar a minha raiva para ela. Como acontece normalmente nesses casos. E, portanto, está tudo bem. Ou seja, nós não temos esse tempo. Nós não temos esse tempo de elaboração que faria com que eu tivesse condições de olhar para as minhas emoções. Então, o que acontece? O que acontece, na verdade, é que para resolver isso, o nosso cérebro límbico desenvolveu um processo rápido de meter o pé no freio para evitar uma colisão, por exemplo, de um automóvel. Ou seja, antes, só eu ao sentir, só eu ter um processo sensorial de que o carro da frente está se aproximando demais de mim, eu já meto o pé no freio. Mesmo que eu não saiba exatamente se é tão necessário assim. Todo mundo dentro do carro leva um susto, mas eu fico feliz da vida porque eu evitei uma colisão. Mas, na verdade, talvez essa colisão nem existisse. Ou seja, é um processo reativo que faz com que o meu cérebro funcione de uma maneira muito eficaz, porém, eu perco a capacidade de ponderar. E esse sistema de alerta desse nosso cérebro também nos leva a dificuldades comportamentais. Ele nos leva a desenvolvermos comportamentos defensivos e reativos. Comportamentos que fazem com que, às vezes, nós criemos uma desconexão no mundo, um processo de reatividade às vezes exacerbado. Por que isso? Porque a tendência preservadora do sistema de alerta para se manter seguro ao invés de correto ou adequado. Lembrem, eu meto o pé no freio. Eu não estou preocupado em ser correto ou adequado. Não estou preocupado se as pessoas dentro do carro vão achar que eu sou um mau motorista. Eu quero segurança. Então, nesse lugar, quando eu uso isso nas relações, quase sempre eu me coloco em situações muito difíceis. Quando? Quando percebemos a maneira tosca, essa maneira inadequada com a qual nós nos comportamos, quando as nossas emoções chegam acima, bem acima do razoável. E, portanto, é como que se dissesse eu vou explodir e nessa hora eu perco as estribeiras. ou então, nessa hora eu me autorizo a ser rude. E isso tudo me leva para situações onde eu me sinto ameaçado. Ou seja, nos nossos relacionamentos mais próximos nós acabamos nos sentindo ameaçados. E essas emoções mais reativas acontecem também na parte mamífera do nosso cérebro. E, portanto, nessa parte mamífera, aquela que trabalha arduamente para que nós não percamos tempo elaborando a realidade, por que eu não perco tempo com a realidade? Porque se eu perder tempo pode ser que não exista essa realidade. Eu fui preparado para poder preservar a vida. Então, é como se eu dissesse eu não vou perder tempo com ela, eu não vou perder tempo elaborando, percebendo exatamente o que ela significa para mim. Por quê? Porque ela pode vir a se tornar muito perigosa. E assim, eu acho como se eu precisasse apagar um incêndio imediatamente. Só que eu não percebo que esse incêndio é imaginário. Ele é um sonho meu. Não necessariamente ele está acontecendo. E esse incêndio para o meu cérebro, para essa parte minha reativa, certamente acontecerá. então é como que se dentro do meu processo eu agisse emocionalmente, eu crio reações emocionais que são baseadas em algo que foram sentimentos originais, sentimentos que me levaram a desenvolver processos de atenção, de sensoriedade. E esse então me leva a um processo de defesa contra essa percepção sensorial. E eu me torno uma pessoa reativa. Reativa em cima de quê? Em cima de um lugar corporal que percebe o ambiente onde eu estou inserido e eu então reajo com medo ou com vergonha ou com vingança ou com raiva agindo de uma forma emocional mas perdendo contato com a realidade com o que eu realmente esperaria estar preferindo ou escolhendo estar sentindo. E nesse momento é como se eu dissesse esta parte minha acaba sendo esquecida. A parte que tem sentimentos originais que tem os sentimentos que aconteceram de fato ela acaba sendo esquecida como se eu esquecesse essa minha verdade emocional e agisse não mais sobre essa verdade mas sim sobre algo maior que está acontecendo lá em cima e como eu perco contato com isso tudo é como que se eu colocasse um tapete que esconde tudo isso da minha percepção momentânea e portanto quando eu vou partilhar com o meu parceiro ou com a minha parceira eu vou partilhar essa coisa tosca por quê? porque eu estou em contato agora com isso e perdi contato coloquei embaixo do tapete tudo isso que realmente acontece comigo a minha verdade emocional foi perdida e então quando eu olho isso e vejo que isso acontece dentro de uma relação vamos ver aqui como que eu coloquei aqui a possibilidade de como que isso acontece ou seja nós estamos aqui nós somos esse parceiro que vive desta forma desta forma reativa que esquece essa parte que faz essa conexão e que coloca o tapete por cima dela né esse esse parceiro que sou eu ele sente de alguma forma uma percepção qualquer na relação com a parceira ou com o parceiro que faz com que apareça surja raiva frustração irritação e portanto desconexão daquele processo todo amoroso nesse momento ao invés de eu adquirir consciência eu vou para o meu processo reativo e perco consciência do que está acontecendo eu agora estou reagindo ao que está acontecendo não estou mais demonstrando o meu desapontamento o meu temor de não ter um dia legal com aquela pessoa eu não estou mais preocupado com a tristeza de não ter obtido o que eu intencionava obter daquela pessoa e nesse momento então eu vou para uma resposta que não está mais em contato com o melhor de mim mas sim com uma resposta visceral uma resposta imediata e portanto é como se essa resposta fosse um gatilho ponto para disparar um tiro naquela outra pessoa e esse gatilho então ataca o parceiro B de uma forma que às vezes não é nem percebida pelo parceiro A mas sim é percebida pelo parceiro B porque o parceiro B sofre o impacto do tiro e portanto nessa hora o parceiro B vira essa coisa que nós falamos e mostramos do parceiro A ou seja é como que se eu agora aquele parceiro B agora estivesse aqui reagindo da mesma maneira que eu recebeu algo ruim do mundo e ele agora está reagindo para o mundo também com raiva frustração irritação e desconexão da relação e portanto nesse momento para encurtar a história ele ataca o parceiro A e portanto ao atacar o parceiro A o parceiro A vai para o lugar de gatilho emocional e dispara novas baterias de tiros nessa situação e eu então fico rodando nesse círculo que círculo é esse? O círculo vicioso da desconexão ou seja com a intenção de falar sobre a minha perda de conexão eu acabo me desconectando mais e mais e isso fica rodando se eu não tomar conta desse processo portanto esses estados defensivos reativos automáticos eles acontecem sem muita consciência do automatismo que eles trazem eles servem de gatilhos emocionais e passam desapercebidos às vezes e eles geram toda a sorte dos nossos problemas conjugais ou seja os nossos problemas conjugais ficam como se fossem escravos desses gatilhos uma vez que esses gatilhos aparecem o problema emocional acaba se montando como eles parecem desapercebidos para mim mas eles são altamente inflamáveis para outra pessoa ou seja essa outra pessoa o meu pobre parceiro ele recebe aquilo como sendo um tiro e portanto esse parceiro vai estar agora pronto para reagir através do processo límbico dele ou seja reagir contra mim e portanto isso acaba acontecendo de uma forma como nós vimos bastante tosca mas o foco o foco desse trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo com vocês não está no problema conjugal em si porque todos nós temos esse problema não esqueçam de que nós somos seres que evoluímos de um processo mamífero e portanto todos nós temos esse problema o que na verdade nós precisamos fazer aqui criar uma situação e esse é o objetivo desse trabalho que eu estou mostrando a vocês é olhar para a maneira pela qual nós lidamos ou não com esses processos ou seja o problema não está no problema está na maneira pela qual eu posso vir a lidar com ele e então essa pergunta ela acaba ficando cada vez mais clara para ser respondida é como se nós dissessemos ah por que que nós temos vontade de nos sentirmos seguros mas acabamos criando desconexão ah agora eu já posso perceber um pouco melhor então eu acho que vocês devem estar entendendo melhor agora de como que o nosso cérebro mamífero funciona e como que ele prioriza a segurança ao invés de estar inserido corretamente ou adequadamente numa realidade e portanto nesta realidade optando pela segurança eu sou muito mais animalesco do que o humano que eu poderia ser nas minhas relações e em função disso nós então acabamos escondendo ocultando ou não fazendo o uso das nossas reais capacidades humanas capacidades afetivas capacidades emotivas por quê? porque elas ficam soterradas perante a necessidade do cérebro límbico do cérebro mamífero de se sentir seguro de meter o pé no freio para evitar uma colisão e portanto isso se torna mais importante do que a relação com a outra pessoa e então agora nós vamos ver o que que isso causa no nosso processo de aproximação com a outra pessoa como que nesse processo de ir em direção ao outro porque a nossa procriação a nossa necessidade de espécie de procriar de querer se manter nesse planeta nos empurra em direção a outra pessoa só que ela nos empurra em direção a essa outra pessoa de uma forma muito bizarra e nós vamos então entender agora como que esses gatilhos emocionais criados pelo nosso cérebro límbico pelo nosso cérebro mamífero fazem com que ou criam dificuldades nesse encontro fazendo com que esse encontro se torne reativo da mesma forma que o cérebro mamífero também mostrou-se ser reativo então vamos lá e vamos entender esse processo com mais com mais calma então vamos retomando nossos estudos a partir do círculo vicioso de desconexão que nós vimos na parte anterior dessa palestra nesse momento nós precisamos perceber de que volta e meia nós estamos sempre seguindo algum processo que nos faz andar em círculos e portanto nós precisamos responder a essa pergunta porque acabamos ficando com a sensação de sempre estar andando em círculo precisamos entender um pouco do porquê que nós fazemos isso e como que nós acabamos caindo nessa armadilha para começar eu gostaria de retornar ao gráfico que nós vimos anteriormente que mostra esse lugar aqui que é o lugar onde eu começo a ser reativo o lugar do meu gatilho mental o lugar onde eu saio da minha vulnerabilidade e vou para o meu lugar reativo essa linha tênue onde aqui tudo muda no mundo é como que se nesse momento o meu cérebro límbico entre em parafuso e eu então estou vendo o mundo de uma forma diferente da anterior e é ali que nós temos que partir o nosso trabalho ou seja é como se nós aqui juntássemos tudo que nós vimos anteriormente tanto nessas áreas todas e percebamos de que todas essas coisas falam de gatilhos de disparos de automatismos que às vezes nos aparece ser desapercebido mas na verdade o nosso parceiro está em contato direto com essas nossas agressões e portanto nós precisamos entender como que elas funcionam para que nós possamos pelo menos ver a nossa parte nesse processo tão automático e então aqui eu gostaria de começar partindo do pressuposto de que os gatilhos emocionais são um combustível necessário para iniciar um incêndio em qualquer discussão conjugal e eles são automáticos então eu preciso começar a olhar esses gatilhos como sendo o gerador de uma dança que vai acontecendo entre nós que dança é essa? eu posso imaginar o seguinte toda vez que eu estou num ciclo negativo num ciclo reativo e que eu aciono o gatilho emocional do meu parceiro o meu parceiro vai desenvolver diálogos internos e reações emocionais associadas a esse diálogo interno que vão fazer com que eu me comporte reativamente que eu atue reativamente e nessa minha atuação negativa eu vou disparar o ciclo negativo do meu parceiro para que esse meu parceiro então crie gatilhos emocionais a mim e portanto nessa hora eu vou desenvolver os meus próprios diálogos internos as minhas próprias reações emocionais e vou atuar reativamente também contra o que eu recebi do meu parceiro dessa forma fazendo com que eu crie uma situação de vai e vem uma dança malévola que faz com que nós fiquemos presos nesse processo mas quem que disparou esse processo? o gatilho emocional é ele que começou todo o processo por que ele começou todo o processo? porque de alguma forma apareceram inseguranças apareceram temores acerca do estado pessoal de conexão ou seja é como se eu dissesse nossa eu estou me desconectando perigo e então eu vou partindo para esse processo vamos imaginar então que o parceiro A não tenha percebido nada mas o parceiro B recebeu algo do parceiro A que ele colocou o dedo no gatilho dele ou seja algo que não foi bom e então esse parceiro B desenvolve diálogos internos esses diálogos internos eles na verdade eles estão orientados a que? sobre mim mesmo é uma espécie de ruminar internamente sobre mim mesmo sobre meu parceiro e sobre o meu relacionamento então é mais ou menos assim sobre mim mesmo eu digo assim nossa eu devo ser uma pessoa muito ruim ou então eu penso não eu estou sendo desconsiderado nessa história eu mereço mais então esse é o rumino interno que acontece eu não expresso isso eu apenas sinto ou então sobre o meu parceiro ou seja nossa eu não esperava isso dessa pessoa eu tenho feito tanta coisa para ele ou para ela ou então sim eu acho que esse meu parceiro talvez ele tenha razão e eu seja uma porcaria então é como que esse meu parceiro nessa hora eu estou medindo ele com uma régua ou então sobre o meu relacionamento eu começo a ruminar sobre o meu relacionamento dizendo assim isso não vai dar certo mesmo o que será que mudou era tão bom antes agora mudou tudo essa pessoa é outra pessoa não conheço essa pessoa então esse meu relacionamento é uma porcaria ou então como é que eu vou fazer para manter esse relacionamento bom como é que eu vou manter esse relacionamento vivo como é que eu faço para não ficar sem esse relacionamento e portanto todas essas ruminações esses diálogos internos acabam se transformando em reações emocionais é como que se de alguma maneira eu não tenha consciência completa dos diálogos internos e portanto as minhas reações emocionais são decorrentes dele é algo do tipo assim eu não acredito eu não acredito que ele ou ela disse isso eu não acredito que idiota que injustiça como que ele ou ela pode dizer isso que coisa horrível isso é um absurdo o que está acontecendo ou seja nesse lugar eu vou para as minhas reclamações eu vou para a minha indignação para a minha acusação para o meu inconformismo para a minha manipulação e para o meu desespero e nesse lugar aqui eu estou num lugar de sentimentos reativos em reações emocionais ou então eu posso reagir ao contrário ou seja não, não, não vamos apagar o incêndio não foi bem isso que eu quis dizer não foi bem você entendeu errado ou seja eu crio situações para desfazer a realidade interna minha ou então eu crio externamente uma confusão que reflete a minha realidade interna em ambos os casos isso não funciona como um lugar de conexão e continuando o processo então eu vou para um outro lugar que é o lugar agora nessas reações emocionais que me levam para uma situação onde eu começo a ver o meu parceiro o meu príncipe encantado como um sapo ou então a minha princesa maravilhosa como sendo uma bruxa e isso só me leva a desconexões ou seja esse processo é um processo que apenas me rompe conexões e portanto eu passo a perceber que essas reações emocionais que são decorrentes dos diálogos internos me levam para lugares de culpa e vergonha lugares onde eu digo assim o que eu fiz com a minha vida fui eu culpado disso tudo e nesses lugares de culpa e vergonha eu começo a reagir comportamentalmente de formas conhecidas como sendo defensibilidade contra-ataque bater em retirada essas formas que nós conseguimos perceber como defesas e como reações comportamentais ou seja mais ou menos assim mas não é sempre que eu me atraso ou seja me defendendo dizendo não você está errado ou errada eu não me atraso sempre ou então num contra-ataque não eu não estaria atrasado se você não fizesse blá 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 então é como se eu dissesse eu estou bolotando a culpa no outro ou então eu bato em retirada dizendo olha já chega eu não aguento mais eu estou fora dessa história é como se eu desistisse do processo então em qualquer uma dessas três possibilidades o que eu estou criando mesmo é proteção reação e defensibilidade e portanto esse meu processo essas minhas atitudes comportamentais elas só servem para criar situações dos quatro cavaleiros do apocalipse que a gente viu há muito tempo atrás numa outra palestra e esse processo faz com que eu crie gatilhos que eu estabeleça a possibilidade de criar gatilhos emocionais no outro parceiro que no caso é o parceiro A então esse processo aqui faz com que essa minha reatividade acione o gatilho do parceiro A e esse parceiro A então vai fazer a mesma coisa que eu fiz comigo ele vai desenvolver diálogos internos sobre ele mesmo sobre eu ou sobre o nosso relacionamento ele vai desenvolver reações emocionais em relação a esses diálogos internos que são decorrentes dele e por sua vez então vai criar comportamentos que estejam de acordo com essas reatividades emocionais que por sinal vão ser o combustível necessário para que essa reatividade e negatividade dispare o gatilho mental do parceiro B novamente e isso então indefinidamente ficará rodando por aqui fazendo essa dança malévola que nós não conseguimos sair dela nessa situação então vamos ver aqui o que que isso na verdade traz pra gente desconexão isso só cria desconexão isso instantaneamente faz com que as discussões que são triviais em qualquer casal elas acabem ficando fora de controle fora de controle por quê? porque eu estou incrementando aumentando a intensidade a cada vez que eu passo nesse círculo a cada vez que eu danço essa dança eu estou aumentando a intensidade da reatividade as discussões acabam ficando fúteis costumeiras e semelhantes por quê? porque é como se eu volte sempre no mesmo lugar porque eu não sou tão criativo assim ou seja as minhas reações comportamentais as minhas reações emocionais elas são limitadas são coisas que eu já aprendi lá na minha infância e que eu repito mesmo sem perceber muito bem e portanto essas discussões acabam sendo costumeiras semelhantes iguais elas se tornam fúteis e o que que isso cria? distanciamento insegurança impedimento desistências e é só isso que eu consigo ao caminhar nesta dança malévola então vamos continuando aqui e perceber de que nessa dança sempre aparecem alguns tipos de gatilho preferenciais ou seja proferir palavras duras proferir formas de tom de voz áspero atitudes e posturas corporais que não fazem sentido ou que causam dano na relação então é mais ou menos assim palavras duras seria você sempre chega atrasado eu não aguento mais isso que coisa chata esse tom esse tom de voz áspero ele também pode ser intensificado do tipo assim novamente eu já não aguento mais essa história ou então atitudes e posturas do tipo assim eu vou fincar pé como se eu estivesse dizendo tá bom de novo ok eu não vou falar nada porque eu já não vou nem me dirigir a palavra a você ou então agir com impaciência nas conversas a pessoa está falando eu já estou retrucando porque é como que se dissesse não você não tem direito de falar isso é como se eu estivesse querendo falar na frente do outro portanto todos nós apresentamos gatilhos diferentes esses gatilhos eles são pessoais e portanto nós precisamos como primeiro passo identificar esses gatilhos emocionais acontecendo nas nossas relações para que nós possamos aprender não só sobre o outro mas também aprender mais sobre nós mesmos agora vamos ver uma outra forma da mesma coisa ou seja vamos imaginar que um dos parceiros seja uma pessoa que gosta muito de ter contato afetivo mas ele gosta de ter contato afetivo não é porque ele é muito bonzinho não ele gosta de ter contato afetivo porque ele tem uma ansiedade pelo medo de ser abandonado então toda vez que ele sente a possibilidade de se sentir abandonado ele vai para um lugar de ansiedade então ele busca esse contato afetivo para sanar essa dificuldade pessoal dele e ele então quer proximidade partilha de estar sempre atento a essa necessidade ele quer compartilhar ele quer estar próximo ele quer se sentir bem em contato no entanto o seu parceiro nesse momento percebe esse exagero e passa a se sentir sufocado por outro lado podem existir também parceiros que buscam distância segura não mas espera lá então isso aí é melhor do que aqui não não é isso esse parceiro que procura a distância segura ele desenvolve uma ansiedade é como se ele tivesse uma ansiedade ele se sinta com medo de perder a sua autonomia então ele cria isso como um exagero e ele busca individualidade e autonomia em excesso e portanto o parceiro que está com ele se sente desconectado porque é como se ele fugisse e nós então vamos chamar esses dois parceiros da seguinte forma o parceiro que procura distância segura aquele que quer se esconder dentro da sua casca nós vamos chamar de parceiro tartaruga e aquele parceiro que procura contato afetivo e que cria confusão para poder manter a sua necessidade de proximidade e de partilha nós vamos chamar o parceiro tempestade que cria confusão para poder se sentir próximo e vamos ver como que isso funciona então vamos começar pelo parceiro tempestade o parceiro tempestade ele historicamente ele se sente desvalorizado sem importância indesejável então ele como ele se sente dessa maneira ele procura contato afetivo ele procura afetividade e ele então para ter certeza que ela existe ele se arrisca a criar conflitos discussões confusões para poder perceber a importância dele na relação só que essas situações aqui essas discussões confusões elas soam como cobranças porque elas viram críticas ataques e pressão na relação então esse processo acaba sendo cobrança e portanto quando isso acontece a pessoa acaba se sentindo mais abandonada ainda por quê? porque quando o outro parceiro se sente cobrado a sinalização de abandono começa a acontecer e eu vou para um lugar então de pré-pânico esse é o gatilho mental esse é o gatilho que acontece onde a pessoa de alguma forma dispara o processo dela como que ela dispara? aumentando a dose das cobranças e a busca de contato afetivo então ela aumenta essa dose aumenta essa dose porque ela tem a sensação de que está perdendo e quando ela aumenta essa dose o parceiro dela que é o parceiro que quer se meter dentro da casca ele bate em retirada quando ele bate em retirada eu fico sem contato afetivo eu quero mais contato afetivo e portanto quando eu não vejo que eu tenho tanto contato afetivo quanto eu preciso eu acabo me sentindo sem importância desvalorizado indesejado e aí esse negócio fica rodando rodando indefinidamente nessa situação vamos ver o outro lado como acontece já o parceiro tartaruga ele se sente invadido desrespeitado super exigido por essas pessoas então nessa hora quando ele se sente dessa maneira ele diz assim eu não quero eu não quero saber de conflito porque conflito eu sempre me danço nessa história eu sempre crio contato onde eu não quero então eu na verdade eu quero mesmo evitar conflitos desnecessários e nessa hora eu crio uma situação onde eu detesto as discussões eu evito eu me isolo das discussões por quê? porque o meu sentimento é não resolvem nada melhor deixar quieto é só esperar que tudo acontece a gente esquece e nessa situação nessa postura o parceiro que é do outro lado o parceiro tempestade aumenta a dose das cobranças porque ele se sente sem contato afetivo e portanto esse parceiro se sente muito exigido vai para uma situação de pré-pânico porque ele acredita que nada está adiantando e esse é o gatilho mental dele esse gatilho mental continua fazendo com que ele faça bater em retirada com que ele fuja com que ele procura o que ele mais quer o que é mesmo? distância segura então ele vai para o lugar de obter mais distância segura e nesse momento ele se sente muito invadido muito desrespeitado e muito exigido e ele então continua rodando isso aqui dentro da casca dele para poder lidar com alguma situação e quanto mais ele fica para dentro da casca dele mais o outro parceiro se sente desesperado e isso então começa a criar uma situação muito interessante que nós vamos ver agora em seguida ou seja é como que se nós colocássemos esses dois círculos difíceis um sobre o outro e criássemos novamente aquela mesma dança onde os gatilhos estão aqui ou seja nada adianta eu me sinto abandonado nada adianta eu me sinto inundado e portanto é como que se isso nunca saísse dessa situação esses incêndios ficam sempre acontecendo na relação e eu então vou fazendo os meus círculos e fazendo a minha dança acontecer da mesma forma que eu vinha fazendo antes e eu estou fazendo apenas a mesma coisa se vocês olharem para esse processo vocês vão ver que apenas o parceiro tartaruga está sinalizando o comportamento de bater em retirada e nessa hora o parceiro tempestade quer dobrar os seus esforços para fazer com que a proximidade aconteça e nesse momento o que ele faz ele cria confusão ele cria criticismo ele cria mesquinharia ele cria reclamação ele cria ataque e assim é demonstração de hostilidade ou seja é negatividade e portanto o parceiro tartaruga reúne mais motivos ainda para poder bater em retirada para poder ir para a sua casca né então nessa casca o parceiro tartaruga se sente abandonado e mais desconexão acontece e mais miséria afetiva acontece o importante é nós percebermos de que tudo isso está acontecendo a quatro mãos nós estamos fazendo essa brincadeira aqui em comum acordo né esse acordo nem sempre é reconhecido oficialmente mas ele existe e nós criamos a miséria um do outro desta forma ou seja aqui o problema não está sendo em culpar em deixar dizer ah não o parceiro tempestade ele tem mais culpa nesse processo ou então ah não mas também o parceiro tartaruga só quer se esconder não é disso que a gente está falando não é o perfil comportamental das pessoas que interferem no processo o que nós estamos falando é que nós criamos círculos viciantes círculos dos quais nós temos a sensação de estar caminhando em círculos no deserto e criando miséria conjugal criando miséria a quatro mãos e portanto nós precisamos olhar para isso não só da forma número um que nós vimos que é essa forma mais digamos assim mais psicológica mas também pela forma mais comportamental para percebermos de que alguma coisa precisa ser feita para que nós saiamos desse lugar de ficar repetindo esse processo dando combustível para os nossos gatilhos mentais que nós possamos olhar para esses gatilhos mentais e criar novas alternativas para ele quais seriam elas vamos dar uma olhada ver como é que isso cria na nossa relação e podemos entender melhor esse processo então o que vimos é que os gatilhos emocionais eles acabam criando reações emocionais e diálogos internos e um conversa com o outro de maneira que eu reajo comportamentalmente conforme esse diálogo e essas reações acontecem e isso já vimos cria desconexão para o casal no entanto essa desconexão ela deixa o casal quando se repete muitas vezes ela deixa o casal numa situação de insegurança por quê? porque a relação fica tensa as situações se tornam costumeiras repetitivas a sensação de desistência e portanto isso aumenta e portanto também aumenta a possibilidade de qualquer pequeno motivo virar briga e portanto essa insegurança faz com que isso tudo fique muito tenso e eu então começo a pisar em ovos por que eu tenho que pisar em ovos por que eu tenho medo de entrar numa partilha ou entrar numa conversa e criar confusão e aí eu crio de um lado a necessidade de abandono de outro lado a necessidade de retirada e então eu digo não eu não quero fazer isso eu quero o contrário então eu começo a pisar em ovos e nessas horas eu tenho mais chance de acionar o gatilho emocional da outra pessoa por quê? porque na verdade eu estou pisando em ovos para evitar a minha ansiedade quanto mais eu piso em ovos mais ansioso eu fico quanto mais ansioso eu fico mais automaticamente eu vou oferecer o gatilho para o meu parceiro e nessas horas então os gatilhos emocionais começam novamente a ser acionados o combustível é oferecido o fogo acontece e tudo vai rodando com uma diferença dessa vez conforme isso vai acontecendo nós estamos na verdade criando uma espiral de conexão ou seja é como se isso estivesse aumentando a intensidade indo cada vez mais longe cada vez mais difícil cada vez mais intenso e portanto isso é um lugar muito perigoso nos relacionamentos porque eles criam descontentamentos eternos eles criam desconexões que parecem não ter solução alguma e então instantaneamente essas discussões já vimos que se tornam fora de controle fúteis e costumeiras elas começam instantaneamente a sentir cada vez mais distanciamento insegurança impedimento desistência mais desconexão e mais distante da minha verdade emocional eu acabo ficando porque eu não consigo sair dessa repetição criada a quatro mãos então nessa hora eu tenho que perceber de que o gerador disso são você sempre chega atrasado atrasado novamente finca pé ou seja as minhas negatividades fazem parte desse processo e eu não posso abandonar essas negatividades o que eu posso fazer é como que os gatilhos aparecem na nossa vida como que eles atacam na minha vida por que que eles acontecem desta forma para comigo então eu acredito que agora vocês perceberam como que nós andamos em círculos que nem aqueles gibis que nós liamos quando crianças atrás que diziam que nós andávamos em círculos nos desertos como se nós olhássemos para frente mas não percebêssemos de que nós estávamos dando voltas e voltas e voltas e voltas e o objetivo que nós tínhamos que era de chegar no oásis no lugar onde nós pudéssemos dizer agora eu posso honrar o meu amor esse lugar nunca chegava por que? porque eu estava andando em círculos e nós vimos vários desses círculos círculos que vão e voltam círculos que vão e ficam círculos que de alguma forma pegam algumas características nossas humanas do masculino do feminino e fazem com que isso seja a mola mestra para que nós não nos encontremos então está na hora de colocarmos o pé na trilha que como dizia Carlos Castaneda caminhante non hai caminho hai caminhar e portanto temos que começar agora a colocar o nosso pé no caminho escolher um norte para o nosso processo e esse norte é o norte do coração é o norte onde eu vou sair tentar sair desse processo seguro e ir para um processo que seja mais adequado mas é condizente com a nossa necessidade humana de criar relacionamentos proveitosos saudáveis e duradouros então vamos lá para o computador para a parte final desse processo para que vocês possam entender essa história de uma maneira mais abrangente então vamos retomando a nossa palestra e percebendo o lugar de enrosco onde nós ficamos ou seja nós criamos situações onde nós apenas andamos em círculos é como se a gente mudasse a maneira de ver mas sempre agimos no mesmo processo e assim nós percebemos de que tanto o parceiro A quanto o parceiro B estão agindo de uma forma reativa da mesma forma e portanto nesta forma reativa eu não tenho nenhuma outra saída a não ser continuar repetindo esse processo no entanto nesse processo eu já aprendi que eu só passo a repeti-lo quando eu dou atenção a essa linha tênue que existe entre a minha vulnerabilidade e a minha reatividade e portanto nessa linha tênue eu acabo atuando os meus gatilhos de uma forma absolutamente inconsciente e esses gatilhos por sua vez disparam processos reativos que fazem com que eu haja em cima de reações emocionais e portanto eu reajo emocionalmente a um processo que muito provavelmente não está conectado com o meu parceiro mas sim com a minha própria história interna e nesse lugar então eu acabo indo para um outro lugar que me leva a reagir comportamentalmente eu crio diálogos internos e crio comportamentos reativos que fazem com que o meu parceiro agora esteja se preparando para disparar toda a sua carga reativa sobre mim e portanto nós ficamos trocando bombas um com o outro tanto de um processo quanto para o outro ou seja tanto faz desta forma ou daquela outra forma nós estamos sempre reagindo um contra o outro e precisamos abandonar esse processo precisamos nos ajudar a sair desse processo para que a gente não crie mais esse enrosco afetivo ao invés de criarmos uma proximidade afetiva para que nós possamos sair desse lugar de desconexão que nós criamos a quatro mãos e portanto nós temos que voltar para esse lugar onde fica bem claro que existe essa linha tênue entre a vulnerabilidade e a reatividade e nesse lugar eu preciso perceber de que o mundo para aqui paro de ser quem eu sou para ser algo que reage ao que o outro é e nesse momento nós precisamos perceber de que nós fazemos isso achando que nós estamos oferecendo para outra pessoa o melhor de nós e usando toda a nossa energia vital nisso só que na verdade nós estamos oferecendo algo contra a situação real que nós enfrentamos e portanto nós não estamos oferecendo o melhor de nós nós estamos fazendo mau uso da nossa energia vital e nesta situação eu acabo criando indignação acusando alguém criando dramas inconformismos e portanto eu preciso ir para um lugar mais verdadeiro ou seja fazer uso do melhor de nós ativando o melhor da nossa energia vital desta vez a favor da situação real que nós enfrentamos nós queremos proximidade nós queremos bem-aventurança nós queremos criar harmonia nós queremos criar conexão nós queremos amorosidade e portanto esse é um processo que nós perseguimos no entanto para que isso não aconteça ou seja para que eu possa ter esse lugar de partilha recuperado eu preciso aprender a fazer com que o mundo pare aqui com que seja algo que eu consiga detetar antes que ele comece a causar danos no nosso processo então para isso eu preciso olhar para esse diagrama não fazendo uso desses lugares onde eu escondo a minha realidade onde eu ponho a minha realidade por debaixo do tapete e nesse lugar então eu posso entrar em contato com algo mais verdadeiro de mim com a minha tristeza com a minha dor com o meu abandono com os meus anseios não atendidos e portanto eu preciso perceber de que aqui o mundo funciona de uma forma diferente aqui o mundo precisa parar porque senão eu vou acabar indo para o outro lado e nesse outro lado eu não tenho vulnerabilidade eu me esqueço do que eu realmente estou sentindo e vou para uma parte fake do que eu sou e portanto eu preciso trazer atenção para a minha verdade emocional para o lugar melhor de mim mesmo é como se eu de alguma maneira olhasse para o que nós já estudamos dos círculos e colocasse um adendo a ele dizendo olha aqui atrás desse gatilho existe um coração esse coração está em contato com o coração dos parceiros existe algo que nós precisamos oferecer ao invés de oferecermos as nossas reatividades e portanto durante o processo onde nós andamos em círculos o nosso parceiro não percebe ele não percebe as nossas emoções primárias elas ficam misturadas nessa confusão e portanto os nossos temores as tristezas as mágoas a solidão o aceio a alegria tudo isso é deixado de lado e eu então preciso abrir mão desse processo todo eu preciso começar a dizer epa para o mundo porque quando o mundo para o meu parceiro consegue ver outras coisas sobre nós nós começamos a perceber quais são as nossas necessidades reais a necessidade pessoal de cada um a conexão afetiva que nós perdemos e portanto nós podemos entrar em contato com a segurança que nós queremos com a necessidade de contato afetivo com o cuidado amoroso que tanto nos falta com a sensação de estarmos sendo aceitos mesmo na nossa falibilidade acolhidos termos acolchego na sensação de pertencermos àquele grupo de amor e portanto nessa situação quando o parceiro começa a ver algo melhor de nós nós estamos na verdade mostrando uma verdade emocional maior algo que o parceiro possa dizer ok eu também sou falível também sou inadequado eu também sou imperfeito agora eu também tenho uma verdade emocional e portanto nós podemos mostrar essa verdade emocional um para o outro ou seja nós precisamos sair dessa situação reativa e chegar a um lugar onde eu possa falar sobre o meu temor o meu temor de não ter dado certo de não ter feito da maneira correta falar sobre a tristeza de não ter sido possível fazer de uma forma melhor falar sobre a mágoa de só ter conseguido chegar até aqui falar sobre os meus anseios que não se realizaram então tudo isso fica deixado por trás fica escondido e portanto nós precisamos retornar a isso precisamos sair desse lugar de ego engrandecido para um lugar onde exista um coração maleável um lugar onde essa maleabilidade possa me levar de uma maneira mais doce mais possível e nesse lugar eu posso oferecer ajuda e é claro que essa situação é uma situação onde existe desconfortos esse lugar não é um lugar fácil mas ele também é um lugar mais seguro do que esse que está ruindo aqui embora essa parte nossa medrosa e desconfiada não queira aceitar a mão da verdade eu acabo escolhendo pelo pior eu fico reagindo a algo que não faz sentido e portanto com esse ego engrandecido eu estou querendo mesmo é o que? é moldar é manipular é conter é defender é barganhar é intervir é levar vantagem é isso que essa parte daqui quer levar quando ela acha que está oferecendo o melhor da energia vital para o outro mas na verdade o que está sendo feito é o contrário e portanto nós precisamos ir para um lugar mais fluido um lugar menos reativo um lugar onde eu possa usar mais maleabilidade desse coração um amor maior onde eu possa negociar mais onde eu possa oferecer apoio afetivo onde eu possa criar adequação de situações onde eu possa colaborar um com o outro onde eu possa cuidar um pouco daquela pessoa doída também então nesse lugar eu consigo fazer coisas diferentes do que eu vinha fazendo e portanto a pergunta que sempre surge é por que motivo nós não revelamos as nossas emoções originais por que será que nós temos tanta dificuldade por que será que esse lugar embora saibamos de que esse lugar é bom eu tenho medo de ir para ele eu acabo escolhendo por esse lugar ruim e eu não consigo sair dele com tanta facilidade por que será que isso acontece e obviamente a resposta para isso seriam os nossos traumas antigos todos nós fomos crianças e sofremos dificuldades nelas e nessas dificuldades nós tiramos algumas conclusões que nem sempre são muito corretas por exemplo a minha alegria pode incomodar as pessoas ou seja eu deixo de ser espontâneo se eu for espontâneo vou ser castigado ou então não é seguro confiar nas pessoas elas podem me trair então eu tenho medo de confiar e de me perceber traído então é melhor não confiar não é seguro ou então eu começo a perceber que as minhas necessidades não estão sendo levadas em contra isso acontece muito com as crianças elas acabam sendo relevadas pela necessidade dos adultos então as minhas necessidades não são levadas em contra e portanto as pessoas só se preocupam com elas mesmas então nesse lugar é como se eu dissesse não existe isso de vulnerabilidade porque eu não sou respeitado eu vou ser castigado eu vou levar pior nessa história e então eu preciso olhar para esse processo e fazer a minha pergunta como é que eu posso me fazer vulnerável se eu não confiar nessa outra pessoa se eu colocar essa pessoa como sendo o resultado das minhas experiências pregressas ou seja não é mais a pessoa mas sim as minhas experiências que estão em jogo como me fazer vulnerável se eu não confio e eu então preciso de ter alguns aprendizados a serem incluídos no nosso processo o Petro lá pelos anos de 60 na palestra 73 ofereceu uma pérola que está bem em contato com isso tudo lá e diz assim como as crianças raramente receberam suficiente amor e carinho maduros elas continuarão carentes de tudo isso ao longo da sua vida a não ser que essa falta e essa mágoa sejam reconhecidas e adequadamente tratadas então aqui tem já o primeiro ponto ou seja nós precisamos perceber de que existe algo acontecendo em nós caso contrário já como adultas passarão a vida inconscientemente chorando por aquilo que não obtiveram na infância é como que se depois de adultos nós ainda estivéssemos oferecendo isso às pessoas de nossa vida que pessoas? as pessoas que agem conosco da mesma forma que nossos pais agiram é isso que nos torna incapazes de amar de uma maneira madura olhar isso de uma forma abrangente nos ajuda a perceber de que essa solução não poderá ser encontrada simplesmente desejando que as coisas sejam diferentes não adianta botar a culpa no parceiro as pessoas precisam aprender a praticar esse amor maduro a olhar esse amor que elas tanto desejam ter recebido e não receberam e perceber de que um trabalho pessoal precisa ser desenvolvido para que eu possa olhar a minha contribuição para o que vem acontecendo mas não é só isso Jack Lee Rosenberg lá pelos anos 70 ele diz assim quando um casal se sente emocionalmente inundado o relacionamento entre eles se torna o ambiente propício para a atuação dos traumas da infância ou seja é como que se nesse momento você tem o solo fértil para que esses traumas possam brotar para que eles possam começar a agir e portanto nessas situações aqui onde eu olho para isso e percebo que aconteceram feridas eu já sei que de alguma maneira nós como casal estamos prontos para começar a agir as nossas mazelas as nossas dificuldades as nossas misérias nós também precisaremos trilhar um trabalho de casal além do nosso trabalho individual ou seja é como que se por motivo dessas histórias nós nos tornássemos viciados em nossas reatividades e portanto nós ficamos aguardando a história do outro para disparar o nosso gatilho quase que automaticamente e tacarmos fogo na situação dizendo tá vendo eu sabia eu sabia que isso ia acontecer só que eu não percebo de que isso é disparado por traumas antigos não do que realmente está acontecendo o que está acontecendo apenas me lembrou dos traumas antigos e portanto nessas situações para olhar para essa situação viciante eu preciso de ajuda eu preciso muito de ajuda de quem olha será que é do super-homem não muito provavelmente não eu preciso de algum terapeuta maravilhoso que vai resolver todos os meus problemas também não o que eu preciso mesmo é do meu amado parceiro daquela pessoa que está do meu lado por quê porque foi ela que eu escolhi é ela que sabe tudo sobre a minha intimidade é aquela pessoa que sabe tudo sobre as dores que são causadas pela atuação dessas minhas reatividades essa pessoa sabe muito sobre mim e vice-versa eu também sei muito sobre ela então esse nosso parceiro ele sabe tudo sobre todas as nossas negatividades essa pessoa é a melhor ajuda que nós podemos obter nesse processo e não sou eu apenas que digo isso para vocês todos os grandes mestres falam quase que sempre a mesma coisa John Gottman ele diz se você abordar com curiosidade o mistério que é o seu parceiro o seu relacionamento e a sua vida serão imensamente enriquecidos ou seja é como que se dissesse nossa existe um mistério a ser revelado Susan Johnson a verdade é que jamais criaremos conexões verdadeiramente seguras fortes e amorosas se não permitirmos que o nosso parceiro nos conheça por completo ou seja nós precisamos nos oferecer para essa pessoa dentro das nossas partes mais vulneráveis mais ainda o Harville e a Helen é surpreendente descobrirmos que somos nós como parceiros no amor aqueles que detêm a chave mestra para desvendar tudo que o nosso parceiro tanto oculta ou seja nós somos as pessoas que vamos ajudar o nosso parceiro a poder ter segurança para revelar o que ele realmente é e ainda mais Eva Prerraco lá na palestra 44 em 1959 ela já falava a ideia espiritual do casamento é tornar a alma capaz de revelar-se e de estar constantemente engajada na busca de sempre descobrir novas perspectivas desse outro ser e a Eva também mais tarde em 1970 fala na palestra 180 quando existir envolvimento entre pessoas de diferentes níveis de desenvolvimento espiritual sempre será a pessoa mais desenvolvida aquela que ficará responsável pelo destino momentâneo desse relacionamento ou seja essa pessoa ela tem um lampejo a mais do que o parceiro e é responsabilidade dela ajudar nesse processo isso significa dizer que o nosso parceiro tem algo a nos oferecer que pode nos ajudar e portanto nós precisamos criar com esse parceiro bons acordos acordos de autoajuda mútua eu ajudo você e você me ajuda eu ajudo você a se autoajudar e você me ajuda a eu me autoajudar é como que se exista um e nesse processo nós não nos encontramos por acaso isso precisa acontecer para que eu possa me eleger a sair das minhas reatividades e a ir para um lugar mais vulnerável onde nós possamos usar isso como alavanca para o nosso processo então esses acordos eles precisam começar a ser feitos e o acordo número um é ter um tempo de refletir ou seja os parceiros concordam em interromper um conflito após o esparo dos seus gatilhos individuais ou seja qualquer uma das pessoas talvez aquela que está mais atenta no momento aquela que se torna responsável por esse processo naquele momento percebe de que está havendo um conflito ela tem a obrigação de dizer eu quero um tempo eu quero um tempo de refletir e o outro parceiro se compromete a aceitar esse tempo esse não é um tempo de ir embora e não voltar mais não esse é um tempo de refletir ele é um tempo de voltar para o problema de uma forma individual então os parceiros eles concordam em interromper o conflito o que está acontecendo após o gatilho ser disparado e eles também se comprometem a refletir individualmente sobre o assunto que lhes aconteceu ou seja que assunto desagradável aconteceu a nós e o que nós podemos fazer sobre esse assunto desagradável o que nós podemos oferecer a esse assunto desagradável de consciência esse é o acordo número um então para isso nós precisamos em primeiro lugar dar um tempo nós precisamos nos afastar um pouco precisamos ir para um quarto o outro para o outro ou então fazer alguma outra coisa separados e o John Gottman que é um pesquisador dos processos de casais de longa data através das pesquisas dele ele percebeu que os sinais vitais os sinais corporais das pessoas das relações corpo-mente eles se acalmam depois de 20 minutos em média que a pessoa já saiu do momento do gatilho ou seja a partir da história onde o gatilho já aconteceu eu posso depois de alguns 20 minutinhos eu posso começar a poder realmente meditar então eu preciso de um tempo de me acalmar eu preciso de um tempo para poder começar a meditar de verdade com os meus sinais com as minhas reatividades com os meus hormônios com os meus neurotransmissores em um outro nível melhor onde tenha menos adrenalina onde tenha mais ocitocina então é necessário esse tempo acontecer para que eu possa começar o meu tempo de refletir e aí então eu posso nesse momento fazer-me algumas perguntas eu comigo mesmo não é eu com o outro eu comigo mesmo quais temores vem me assombrando nesse assunto especificamente de que maneira eu posso estar me sentindo magoado por essa pessoa que é tão querida são duas perguntas que estão conectadas com o que aconteceu existe tristeza pelo que vem acontecendo qual é essa tristeza de onde ela vem o que me deixa desolado desenergizado desanimado ou desistente durante esses acontecimentos o que esses acontecimentos me trazem que me levam para esses estados de desistência ou então que sonho que anseio que necessidade minha permanece desatendida então é como que se dissesse nossa eu posso olhar para isso agora dentro da minha individualidade não mais me debatendo com a outra pessoa mas sim eu comigo mesmo olhar para mim e perceber o que eu realmente sinto nesses casos e então a partir daí é importante nós percebermos como nós já vimos nos outros módulos da palestra que esses motivos que disparam brigas e discussões sempre disparam de algumas poucas coisas de palavras duras que foram ditas de tons de voz áspero de atitudes e posturas que não foram nada agradáveis de falta de paciência e portanto nós precisamos olhar para isso e perceber de que cada um de nós apresentamos gatilhos diferentes os nossos gatilhos as coisas que nos disparam dentro dos nossos processos não são iguais e o primeiro passo sempre será identificar esses gatilhos emocionais quando eles estão acontecendo esse é o nosso trabalho então naquele inventário eu preciso começar a entender um pouco dos meus gatilhos e como que eu vou fazer isso começando a parte seguinte que é perceber que gatilhos emocionais foram acionados quais gatilhos que gatilhos são esses e para isso eu preciso desenvolver um processo de corpo mente ou seja eu preciso entender como que o meu corpo se conecta a minha mente perceber as sensações do meu corpo o meu ritmo cardíaco a minha sidorese a minha hiperrespiração o meu sinal de ansiedade tudo isso me levando para o lugar das reações emocionais então perceber perceber isso acontecendo e também perceber que eu posso sentir isso agora agora com um nível mais baixo dos meus hormônios dos meus neurotransmissores eu posso começar a ter acesso a sentir o que eu não pude sentir na época ou não pude saber que estava sentindo na época então é nessa hora onde o gatilho aconteceu depois de algum tempo que essa minha parte reativa pode começar a ter contato entre o sentir e as sensações que foram disparadas e nesse lugar então eu consigo ir para o passo dois que é perceber o que que eu senti ou seja perceber no meu corpo o meu sentimento ou seja eu senti tristeza eu senti meu peito apertado ou então eu senti medo meu coração disparou então olhando para essa maneira eu consigo novamente perceber como que o meu sentimento se refere com os meus lugares de reatividade tanto através dessa percepção quanto através da percepção do meu corpo é como que se nesse momento eu pudesse seguir em frente e dizer ah então agora eu posso elaborar melhor eu posso entender melhor eu posso trazer a minha mente de volta para o processo e dizer ah eu percebo o que eu estou sentindo eu agora consigo fazer uma conexão entre o que eu senti e o que eu percebi no meu corpo o que eu percebi que eu senti e portanto agora eu posso elaborar ah eu fiquei muito eu fiquei muito amedrontado ou então eu fiquei com muita raiva eu agora consigo nomear o porquê nesse passo três nesse terceiro passo eu consigo contar para mim mesmo o que aconteceu e eu posso ir mais adiante ainda e dizer ah então já que eu sei o que aconteceu eu posso agir diferentemente como através do meu coração através da minha melhor verdade emocional por quê porque eu já entendi mais ou menos o que aconteceu eu percebi que eu estava triste eu percebi que eu tinha medo eu percebi que eu tinha vontade de fazer diferente e portanto eu agora começo a ter mais contato com essa minha parte vulnerável que antes me era muito difícil de acessar então isso tudo está baseado na famosa equação de Reich a equação da consciência de Reich onde é como se fosse um processo de quatro passos onde eu conecto o que eu sinto e percebo o que eu sinto e elaboro o que eu percebo que eu sinto e ajo sobre o que eu elaborei que percebi que senti e portanto agora eu não estou mais agindo automaticamente eu não estou mais agindo reativamente eu não estou mais agindo defensivamente eu agora posso ter a possibilidade de me conectar com algo muito melhor de mim algo que faça muito mais sentido na minha vida algo que possa ter conexão com a minha melhor verdade e então nesse lugar os meus gatilhos começam a me mostrar os meus diálogos internos porque porque agora eu já fico percebendo o que está acontecendo eu consigo elaborar o que está acontecendo e portanto eu começo a perceber que esses diálogos internos são tentativas ilusórias de fazer com que uma realidade aconteça mas essa realidade não é o que está acontecendo à minha frente e a palestra 98 do Petro que fala muito claramente sobre esses sonhos acordados a maneira que nós compulsivamente vamos ao mundo criando uma realidade que não é do mundo mas sim nossa e nesse lugar dos diálogos internos eu começo o meu caminho que faz com que esse meu caminho me leve em direção a algo do meu parceiro que não necessariamente existe mas que certamente existe em mim porque agora eu percebi de onde ele veio eu elaborei e estou percebendo que eu posso agir de uma forma diferente e portanto ao perceber de que esses diálogos internos têm contato comigo mesmo eu percebo agora que essas reações que esses diálogos internos me remetem essas reações emocionais elas também não são verdadeiras e elas me levam a reações comportamentais eu desenvolvo comportamento que agora me mostram muito melhor que eu posso agir com menos defensibilidade ou seja é como se eu dissesse menos eu não preciso me defender tanto eu agora começo a perceber que se eu parar um pouco de fazer isso eu poupo o meu parceiro eu faço com que o meu parceiro não precise também cair no gatilho dele e me devolver na mesma moeda que eu ofereci para ele e portanto nós estamos atenuando esse processo e isso tudo então me leva a poder começar a responder um questionário mais aprofundado sobre o que realmente aconteceu no nosso conflito desagradável no nosso assunto desagradável que é recente e que nós então resolvemos parar para refletir todo esse processo então a partir de toda essa percepção como é que eu posso responder a essas perguntas e a primeira delas é o que foi que foi dito ou que foi que você viu naquela situação desagradável e que disparou alguma sensação forte em você o que foi então agora eu tenho mais condição de entrar em contato com a realidade e aí então eu posso partir para o segundo passo que é o que parecia estar acontecendo ali eu você achou que estava sendo atacado pelo seu parceiro ou parceira o que você pensou que ele ou ela estava tentando fazer qual era a sua ilusão qual o significado que você estava dando para o que ele ou ela queria dizer quando disse blá 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 que era o seu diálogo interno ou seja como que você elaborou aquilo como que você criou uma ilusão que é sua não do parceiro não em contato com o que estava acontecendo mas sim assuma a responsabilidade do que é seu e mais a frente ainda levando em conta essas percepções suas como foi que você se sentiu naquele momento ou seja fiquei com raiva ou então eu queria consertar a situação ou então nossa isso é inadmissível eu prometi para mim mesmo que nunca mais isso ia acontecer a mim são essas reações emocionais que eu preciso ter contato como é que eu me senti naquele momento e o que foi que você fez ou falou em resposta àquilo que você sentiu ou seja qual é a conexão entre o que você fez as palavras duras que você colocou as situações difíceis nas quais você se inseriu o que que você fez falou em resposta ao que você percebeu que sentiu a sua reação emocional de confrontar o seu parceiro ou parceira e por último então olhar novamente para o evento e veja se você é capaz de identificar algum sentimento ou necessidade sua que embora já tivesse presente não tenha sido devidamente expressa ao invés de dizer eu estou triste porque está acontecendo isso eu estou triste porque eu percebi que eu não fui perfeito não fui adequado ou adequada e eu gostaria que fosse diferente quando eu vi que não estava acontecendo eu fiquei com muito raiva e eu acabei virando uma criança birrenta por exemplo então identifique isso veja se isso não foi devidamente expresso como poderia ter sido devidamente expresso e veja se você agora já consegue elaborá-la se você já consegue expressar melhor e eu aconselho francamente que isso seja feito por escrito porque por escrito eu consigo fazer com que exista uma conexão entre o melhor de mim e uma coisa que seja coerente com a melhor verdade que eu possa expressar fica claro preto no branco e portanto escrever essa conclusão é muito útil e então quando eu olho para todo esse questionário e também para o questionário anterior isso me leva a um lugar onde eu posso perceber de que esses lugares são difíceis mas eles são possíveis ou seja eu posso ir neles eu posso afinal de contas eu estou na frente da pessoa que eu mais tenho confiança porque essa foi a pessoa que um dia eu escolhi estar comigo para o resto da minha vida mesmo que isso possa ainda me levar algum tempo ou seja isso é um processo isso vai acontecendo mas é importante que eu aceite a mão do coração ao invés de ficar no serzinho amedrontado está vendo o mundo ruir a seus pés mas que não quer abandonar a situação reativa e portanto após ter surgido esse assunto desagradável se a gente conseguir voltar no tempo e elaborar isso de uma forma melhor depois de um certo tempo de pausa um tempo que nos acalme e fazendo uso desse processo haishiano de corpo mente de maneira que eu possa agir sobre o que eu elaborei que percebi que senti e essa é a parte mais difícil sair do sentir para o perceber que sentiu como que eu percebi aonde que isso aconteceu no meu corpo então se eu consigo sair desse lugar eu consigo ir para uma situação onde eu vou ter mais chance de identificar as minhas emoções mais suáveis aquelas emoções mais originais aquelas emoções mais verdadeiras aquelas emoções que fazem sentido para a minha história e essas sensações são geralmente ocultas então eu posso agora eu vou ter mais chance se eu fizer esse trabalho de olhar para elas e compará-las com as outras reações que são reações comportamentais que são decorrentes dessa mentira que ficou oculta essa mentira acaba ficando inconsciente e através desse processo aqui eu consigo trazer consciência para ela e através dessa consciência nova eu começo a perceber como que esses gatilhos emocionais me afetam como é que esses gatilhos são disparados e então eu posso agora compartilhar com meu parceiro algo melhor de mim do que a minha inconsciência e então nós chegamos ao acordo número 2 que é o tempo de compartilhar o tempo de fazer as partilhas agora partilha a partir de que a partir das minhas emoções originais das minhas emoções primárias ou seja no acordo número 2 os parceiros então se reúnem novamente depois do tempo necessário para cada um que pode ser um tempo concordado é um acordo que vocês fazem do jeito que vocês quiserem e vão compartilhar o que cada um deles percebeu no período de estar em contato com a reflexão do que aconteceu mas eles se comprometem a não fazer mais uso dos seus gatilhos individuais e sempre que porventura isso ainda estiver acontecendo o parceiro que estiver mais consciente vai dizer epa olha o gatilho acontecendo de novo vamos sair dele depois nós vamos perceber que através desses questionários que nós respondemos através do resultado do amadurecimento de tudo isso e perceber de que em algum momento o mundo parou ou seja eu consegui parar fechar sair desse lugar de reação e voltar para o meu lugar de vulnerabilidade eu agora começo a olhar melhor ter mais possibilidade de estar em contato com as minhas emoções originais e isso faz com que eu possa ir para o segundo passo desse acordo me comprometer a falar sobre mim falar sobre o que me aconteceu relatar compartilhar o que me aconteceu naquele assunto desagradável ou seja eu agora estou em contato com o que eu senti com o que eu contribuí já não existe mais a história de que o outro é o culpado que o outro me causou sou eu que estou falando então esse é o acordo número 2 e então eu nesse momento eu consigo sair desse lugar de reação para o meu lugar de fluidez ou seja num lugar onde eu posso falar sobre os meus temores onde eu posso falar sobre as minhas tristezas por não ter sido tudo aquilo que eu gostaria que ter sido é falar sobre os meus anseios que não estão realizados e que me levam às vezes para lugar de birra falar sobre as minhas mágoas de não ter conseguido fazer nada melhor ou seja olhar para esses lugares mais fluidos lugares mais delicados lugares de contato maior do que esse lugar aqui que é um lugar de desconexão como nós já vimos anteriormente então é uma mudança de paradigma e portanto nessa mudança de paradigma eu tenho algumas regras e a primeira regra é eu vou passar a falar na linguagem do eu eu vou falar sobre mim eu vou assumir responsabilidade pela minha parte no que aconteceu e pela minha parte no que vem acontecendo então agora eu estou em contato com uma possibilidade de fazer diferente uma possibilidade mais verdadeira uma verdade emocional melhor o segundo decreto é escrever escrever apenas a realidade do que vem acontecendo abrir mão das ilusões dos sonhos dos conteúdos meus lá de trás que achavam que o meu parceiro ia me trapacear olhar para isso agora como sendo duas pessoas falíveis que estão tentando acertar o passo e só os fatos e os motivos são bem-vindos nessa hora fatos e motivos é só isso que importa essas hipóteses ah eu achei que ou então eu imaginei que nada disso é bem-vindo é ilusões viagens ah eu eu fiquei pensando naquela situação que você fez há dois anos e meio atrás não nada disso é bem-vindo nesse momento fala-se apenas sobre a realidade esse é o contrato de reencontro né a partilha do reencontro eu falo sobre a realidade eu falo sobre mim sobre o que foi sentido não estou querendo culpar ninguém nem dizer que o que eu senti foi por causa disso não eu senti porque eu senti não foi o parceiro que me fez sentir aquilo eu tenho que sair desse processo de defesa defesa zero aqui eu tenho que me colocar como falível e humano como todos nós e então nesse lugar fala-se sobre as tristezas sobre as mágoas sobre os anseios sobre as dificuldades sobre as raivas também sobre os lugares de raiva ou seja o porquê que eles aconteceram eu estou falando sobre mim sobre a minha realidade e portanto esse passo é muito importante de perceber como que isso acontece e como que isso é amoroso ele pode ser feito de uma forma amorosa eu vou dar alguns exemplos aqui o caso do estar atrasado eu posso dizer assim eu fiquei magoado ou magoada por ter ouvido você dizer que eu sempre estou atrasado então ouvir isso me levou para o lugar de mágoa e isso me faz sentir que eu falho aos seus olhos ou seja quando eu percebo essa fala eu digo ah eu estou falhando eu estou falhando e eu me odeio perceber me sentindo assim ou seja é como se dissesse nossa de novo aí eu vou talvez lá para as minhas histórias de infância e perceber do quanto que eu era exigido a não falhar e então eu quero que você saiba de que não há nada mais importante para mim do que perceber que eu esteja me acertando com você ou seja é como se dissesse justamente porque isso é importante justamente pelo fato de eu ter percebido que eu falhei então eu vou para o lugar da birra eu vou para o lugar do chutar o balde são essas percepções que fazem com que o meu parceiro possa perceber o que realmente está acontecendo comigo não por culpa dele mas por minhas histórias pessoais um outro exemplo aqui é mais cedo eu fiquei muito bravo com você e eu me percebi entristecido ou entristecida por ter destilado toda essa raiva ou seja saiu uma raiva brotou uma raiva eu gostaria muito que pudéssemos ter um relacionamento mais próximo e eu sinto muito tristeza por perceber que eu não venho conseguindo construir isso com você ou seja é como que se dissesse eu fiquei muito bravo muita raiva porque eu percebi isso eu queria ser eu queria ter feito diferente aspirava algo melhor de mim e eu acho que esse foi o motivo de brotar tanta raiva dentro de mim ou seja conexão com as minhas histórias anteriores de não querer dizer com a realidade mais próxima e querer ser perfeito um outro exemplo eu sinto muito por ter berrado com você ontem passei um bom tempo tentando descobrir o motivo de eu ter ficado tão bravo tão brava assim e eu acho que isso aconteceu porque eu vi você saindo para ficar com seus amigos ou amigas e eu quero que saiba que quando isso acontece eu sinto que você não se importa comigo ou seja não é ele que não se importa ou ela que não se importa comigo sou eu que estou sentindo que ele não se importa comigo e nesse momento eu me sinto distante de você ou seja não é você que está distante de mim sou eu que me sinto distante e eu quero me sentir mais próximo ou mais próxima de você mais amado e para mim fica mais difícil de me sentir desse jeito quando você sai sozinho ou sozinha então é como que se de alguma maneira eu estivesse dizendo existe um problema na minha personalidade onde eu tenho uma necessidade maior de contato e isso é meu não é seu então eu não quero prender você por isso mas é importante que você saiba como que eu sou como que eu ainda estou então esses exemplos dão uma ideia de como que deveria ser essa essa partilha assim a gente pode depois disso começar a perceber de que existem milhares de outras interpretações pessoais sobre aquele mesmo comportamento inaceitável do nosso parceiro ou seja aconteceu alguma coisa depois dessa partilha eu começo a perceber isso acontece dos dois lados eu começo a perceber de que aquelas pessoas tiveram seus próprios motivos não fui eu foram os motivos delas que nos geraram esse trabalho e eu simplesmente entrei no caldo entrei na confusão e aí nós nos degladiamos nós dois temos participação no processo não é culpa de algum ou de outro é assim um trabalho feito a quatro mãos e que agora nós poderíamos considerar bem menos ameaçador perigoso descabido ultrajante absurdo intolerável quer dizer todas essas coisas reativas enormes que a gente coloca nas brigas nos assuntos desagradáveis que a gente desenvolve com as nossas parcerias amorosas a gente pode agora começar a ver a partir de uma outra ótica de um outro processo porque agora eu percebo o que acontece no outro e eu também percebi o que acontece em mim e o que na verdade na realidade eu queria e que não era nada dessas coisas aqui mas que eu em nome de consertar a minha angústia eu criei ou ajudei a criar a quatro mãos tudo isso na nossa relação então esse aspecto é importante para que eu possa perceber de que para ter o relacionamento dos nossos sonhos vai ser necessário que nós nos responsabilizemos pela maneira pela qual nós nos relacionamos um com o outro ou seja nós precisamos entender como que essa relação acontece precisamos aprender a tratar conflitos a resolver conflitos a olhar para esses conflitos de uma forma percebendo de que esses conflitos tem algo a nos trazer e esse algo é crescimento para ambos e portanto nós precisamos estar atento ao que falamos como conversamos como que nós nos reconhecemos como pessoas como compartilhamos os nossos aspectos como que a gente nos se trata individualmente como que nós nos cuidamos e tudo isso precisa ser colocado de maneira que também nós precisamos além dessa disponibilidade para resolver conflitos e tratá-los nós precisamos fazer um contrato interno de tentar abandonar as nossas negatividades que é a proposta do Harvey da Helen ou seja olhar para esse processo não como um tem que mas como algo que está acontecendo no tempo porque existe uma proposta de abandono dessas negatividades porque nós percebemos que essas negatividades são a grande mola mestra para os nossos desagrados e nesse momento então eu gostaria também de deixar algumas ideias para vocês de como que as partilhas podem ser feitas de forma inadequada sim eu peço desculpas por ter dito tudo aquilo que eu disse no entanto se você não tivesse sido tão insensível eu não teria dito nada disso ou seja a culpa agora é do outro peço desculpas faço uma de bom cavaleiro e tal mas na verdade eu estou mesmo enfiando a faca ou seja se você não tivesse sido insensível então não teria nada disso acontecido deposita a culpa no parceiro e considera uma hipótese de não ter acontecido algo que aconteceu ou seja é como que se dissesse ah não aconteceu eu fui parte inocente nesse processo a culpa é sua e eu então tento criar uma realidade que não condiz com os fatos os fatos não mostram isso é por isso que é importante nós irmos para a nossa realidade melhor essa resposta também não entra em contato com a minha própria parte que não quer se envolver nos meandros do que acontece é como se eu dissesse quero tirar o corpo fora uma outra maneira é assim nossa você é tão egoísta e quanto a mim você se importa comigo é uma pessoa que agride nesse processo e nessa hora da agressão quando o outro vai embora quando o outro se desconecta essa pessoa ainda fica brava dizendo assim ei 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 não vai embora volte aqui vamos discutir esse assunto ou seja eu quero ser reativo eu quero ser negativo mas eu não quero que o outro se esgote desse processo ou seja é uma partilha que ataca o parceiro e coloca totalidade da culpa sobre ele aponta o dedo para ele como sendo ele o responsável por tudo isso e eu não quero perceber os efeitos da minha própria agressividade atuando nesse assunto então essa é uma maneira inadequada também uma terceira maneira é uma maneira sarcástica uma maneira mais disfarçada ainda é uma maneira que demonstra assim um certo nível de superioridade e diz assim ei mocinho mocinha eu já percebi de que você novamente entrou no seu círculo vicioso preferido então me faz o seguinte me avise quando você estiver mais calmo mais calma e disponível nós vamos nós voltamos a conversar sobre esse assunto viu criatura ou seja é mais ou menos assim é uma partilha que cria áreas de positiva né eu já sei o que está acontecendo eu já tenho contato com o que está acontecendo mas no entanto ela está carregada de hipocrisia e sarcasmo e que não dá espaço para que seja possível perceber os efeitos da agressividade de quem coloca isso então é importante que nós percebamos de que tudo isso pode estar inserido nas nossas partilhas e nós precisamos nos colocar atentos para que nós não caiamos nessas armadilhas ou seja esse é um processo esses dois acordos eles nos levam a uma maneira de sair daquele enrosco afetivo que foram queirados as quatro mãos e que nos faziam deixavam com a sensação de estarmos perdidos no deserto andando em círculos e essa sensação ela é ruim e nós precisamos mudá-la para trilhar um caminho do coração para colocarmos finalmente o pé na estrada de um lugar melhor se nós seguíssemos esses dois acordos de uma maneira desenvolvendo no tempo nós temos chance de mudar o processo sairmos desse enrosco para um processo muito mais cooperativo de chegarmos a um lugar mais afetivo um lugar mais coracional um lugar mais amoroso então eu gostaria de terminar esse trabalho deixando a palavra de John Gottman que ele falou isso em 2019 no último livro dele ele diz assim um encontro amoroso tem função haverá uma história antiga atrás de cada emoção forte procurem buscar o entendimento que possa habilmente ajudá-los a administrar esses seus conflitos com compaixão ok chegamos então ao final dessa nossa palestra e eu acredito que agora vocês percebem que existe um caminho que não pode não ser em linha reta mas ele pelo menos nos leva em direção a algum lugar coisa que dentro daqueles círculos reativos nós estávamos andando em círculos perdidos no deserto da nossa existência então com essa orientação agora onde através de um processo intencional eu tomo contato com as minhas emoções mais primárias e essas emoções mais primárias podem ser expressas de uma forma melhor para o parceiro a comunicação a proximidade começa a acontecer por quê? porque eu não mais a temo porque não mais eu olho essa proximidade ou esse parceiro como alguém que vai me agredir que vai fazer com que a minha existência se torne dificultada que é o que acontece no processo dos nossos gatilhos emocionais quando nós reagimos ao nosso parceiro nós reagimos à ideia de estarmos de coração aberto de peito aberto perante essa outra pessoa então através desse resultado eu posso agora começar não a ter uma relação maravilhosa onde um conto de fadas onde tudo dê certo onde existam duas pessoas que estejam agora intencionalmente motivadas a fazer essa relação dar certo não mais no fazer no sentido de fazer por fazer mas do fazer para ser algo melhor para viver algo melhor para compartilhar algo melhor em nossas vidas então eu espero que vocês tenham gostado desse processo todo que eu escrevi para vocês eu queria aproveitar também para agradecer ao Ibraher com toda a generosidade que eles fizeram de nos convidar a mim a Egre a minha companheira de vida e que nós possamos oferecer para vocês o melhor de nós sempre para que isso possa servir digamos assim de norte para que vocês também trilhem esses passos que nós estamos dando junto com autista com a Sibeli para que nós possamos criar relações cada vez melhores e que nós possamos aprender juntos nesse processo todo porque isso não é algo que possa ser dito assim ah eu já aprendi não isso aí está sempre no gerúndio estamos aprendendo muito obrigado a Sibeli a Sibeli Obrigado.